Salve Santistas! Boletim Santos News na área. Escolhido pela Comebol, o melhor jogador na vitória por 3 a 1 contra o San Lorenzo da Argentina, o atacante Lucas Braga, de 24 anos, mantém com o técnico Ariel Olam o mesmo espaço alcançado com o ex-tranador Kuka. O atacante é o 12º titular do time. Sempre que um titular do trio de atacantes está fora de combate, é um jogador que despontou na equipe do ano passado que entra em campo. O contrato de Lucas Braga vai até maio de 2022 e a diretoria já priorizou antecipar a renovação para afastar o possível assédio de outros times. Lucas Braga tem um dos salários mais baixos do elenco e a diretoria reconhece que o jogador merece um aumento salarial. Mas, por enquanto, os valores estão bem longe de um consenso, apurou a jornalista Gabriela Abrino. Porém, as duas partes estão otimistas em fechar um acordo. Lucas Braga terminou em alta com o ex-técnico Kuka e começou o ano na mesma frequência com o novo treinador. Ariel Olam aposta muito na evolução do Lucas Braga, porque é um jogador que cumpre à risca as determinações táticas. E o resultado nós vimos. Depois de duas semanas de treinamento em Atibaia, Ariel Olam escolheu o Lucas Braga para substituir Soteudo. E o atacante foi o melhor em campo. Uma virada e tanto na carreira de Lucas Braga, que disputou o Campeonato Paulista de 2020, emprestado para a Inter de Limeira. E foi muito bem na competição. E numa das grandes partidas da Inter, a vitória em cima do Corinthians no Itaquerão, ele foi o destaque da partida. Ele deitou e rolou em cima do Lucas Piton. E no gol da vitória, ele escalou o lateral esquerdo e cruzou para o Charles, bateu para o gol. Foi nessa partida que Lucas Braga carimbou a volta para o Santos. Lucas Braga foi contratado em 2018, junto a Luverdense, no Mato Grosso. E a história é incrível, coisa de predestinado. Lucas Braga saiu direto da Varta para o profissionalismo. Ele tinha três meses como jogador profissional da Luverdense, quando o sorteio da Copa do Brasil colocou o time do Mato Grosso no caminho do Santos. Disputaram as oitavas de final da competição. A Luverdense foi eliminada, mas o Lucas Braga fez uma boa partida. E aí, a sorte. O empresário de Lucas Braga é o mesmo de Luiz Felipe. E aí, quando ele foi renovar o contrato do Beck, ofereceu o atacante para o José Carlos Pérez, que pelo menos dessa vez fez um bom negócio. E contratou um jogador que veio com custo baixo. Lucas Braga jogou no Sub-23 e no ano seguinte foi emprestado para o Cuiabá. Na sequência, o Elano o chamou para jogar na Inter de Limeira, o Paulistão. E aí ele foi bem, se destacou e finalmente realizou o sonho de jogar no time do coração. Todos sabem a história. Lucas Braga é santista, torcedor, torcedor de arquibancada. Tinha jogo do Santos no Pacaembu. Estava ele lá no tobogã com os amigos, torcendo para o Peixão. O atacante começou tímido, foi cornetado pela ala impaciente da torcida, mas aos poucos foi ganhando confiança e respeito, não só do técnico, mas da torcida. Pelo empenho, a determinação e pela obediência tática. Sempre dobrando a marcação com o Felipe Jonathan, que é um lateral que apoia muito bem, mas a gente sabe que tem deficiências na marcação. Jogador tático, décimo segundo o titular. A definição varia, mas a certeza é uma só. Lucas Braga é uma unanimidade entre os torcedores. E a diretoria deve, sim, antecipar a renovação do contrato de jogador. É isso, Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.